Obrigado. Vem comigo, vem comigo aqui porque o Daniel Santos acompanha a investigação de um crime bárbaro que aconteceu na Vila Corbelia em dezembro do ano passado. Um jovem que saiu de Blumenau em Santa Catarina para buscar o filho de 4 anos na casa da mãe e foi espancado até a morte por traficantes. Mas quem teria armado essa emboscada teria sido a mãe da criança que fugiu com o menino depois disso. A polícia já tem pistas de onde está a esposa. O Daniel fala comigo ao vivo aqui agora. Bota o Daniel na tela do BG. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Jasson. Boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Tem pistas, sim. Ela teria passado pelo Amapá, pelas suspeitas, lá no norte. No Amapá, mas também estaria na região de Cianorte. Uma passagem pelo Amapá, o marido dela, mas ela estaria em Cianorte. Com essa decisão de mudar de vez para o Amapá, a polícia ainda não sabe. O que a gente tem de informação nesse momento é que ela está de forma ilegal com uma criança de 4 anos. Essa criança é filha biológica dela. E ela está junto com o padrasto, um homem envolvido com a criminalidade. Mas como é que ela conseguiu pegar essa criança? Ela foi a Santa Catarina. Foi visitar. Inventou uma desculpa. Diz que estava com saudade do menino. Foi até a casa dos ex-socros. Pegou essa criança. No momento de descuido, ela trouxe essa criança para a região da Vila Corbelia, cidade industrial de Curitiba. Tinha autorização para isso? Nenhuma. Ela respondeu o pai, deu alguma satisfação para o pai biológico? Nenhuma satisfação. Ela só começou a responder o pai que estava em Santa Catarina, dando satisfações sobre a criança, depois de receber pelo WhatsApp um documento, uma decisão da justiça, busca e apreensão dessa criança, que foi raptada. A mãe buscou a criança e trouxe de forma ilegal uma disputa pela criança, que a justiça analisou o comportamento da mãe, como a mãe vivia com esse homem perigoso, observou a estrutura do pai, toda a condição dos avós paternos e decidiu que essa criança deveria ser criada pelo pai. Que imbroglio é esse? O que é que está acontecendo? Quais são as suspeitas da polícia nesse momento? A gente conta a partir de agora, na reportagem, nas imagens do nosso Toniel Silva. Qual é a relação entre essa imagem e o tráfico de drogas na Vila Corbelia, na cidade industrial de Curitiba? Foi por determinação de um traficante que João Filipe Gonçalves Nunes, de 23 anos, foi morto. Essa história envolve três adultos e há a disputa por uma criança. João e Maria viveram um relacionamento de três anos, tiveram um filho. O casamento terminou, a criança ficou com o pai. Maria veio para Curitiba e aqui conheceu Francisco Domene. Segundo a polícia, um homem envolvido com uma criminalidade. Começava uma disputa judicial pela guarda da criança. A justiça entendeu que o menino deveria ficar com o pai. Maria e Francisco, atual marido, decidiram ir a Blumenau visitar o filho dela. Mas o objetivo era outro. Segundo as investigações, o casal queria a criança. Mãe e padrasto pegaram o menino sem nenhuma autorização do João. Muito menos da família dele. Sim, mãe, logo, logo ele vai estar em casa. Mas talvez eu tenha que ir para Curitiba buscar ele. Mas isso é o de menos, né? Já fui uma vez, que é duas. A terceira não vai acontecer. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Maria Elisa não respondia as mensagens do João. Até que ele mandou um recado. Disse, olha, Maria, eu consegui na justiça uma decisão. Tem uma medida de busca e apreensão da criança. E agora? Ela, então, decidiu responder. Falou, não, tudo bem. Só que eu não posso ir até Blumenau levar a criança. Não tem como. Mas para ir buscar, ela teve condições. Para devolver, alegou que não tinha. Então ela combinou. Vamos fazer o seguinte. Você vem para Curitiba, eu te passo o endereço. E você pega a criança. Combinado? Ok. Início de dezembro, ele recebe o endereço no WhatsApp. Vem aqui para Curitiba. Nessa região que é bem conhecida, a Vila Corbelia. Só que aqui ele percebe que o endereço não batia. Ele havia sido enganado. Ele pergunta para um, pergunta para outro. Passa a procurar, mostrando a foto da Maria Elisa e também do filho deles. Até que ele chega numa mulher. Ela olha. Não, peraí, eu conheço, conheço sim. Vou te levar até o endereço correto. Ela pega no braço dele. Puxa. Só que o João é levado para uma emboscada. É levado para a morte. Porque quatro homens encapuzados já estavam à espera dele. Ele é espancado. Para isso, esses homens usam barras de ferro, pedaços de pau. Infelizmente, o João, que só queria vir aqui buscar o filho, acaba sendo morto de uma forma brutal. Maria Elisa caluniou o João poucos dias antes dele buscar o filho. Disse na Vila que o pai violentava a criança. Traficantes acreditaram na versão dela. Autorizaram o crime. E esse tipo de informação em comunidades aí onde normalmente impera a lei do tráfico de drogas, eles acabam fazendo entre eles ali um tribunal do crime e decidiram que ele deveria morrer de uma forma violenta. Em razão desses boatos que Maria Elisa espalhou. Boatos esses que foram comprovadamente demonstrados seriam inverídicos. Existiam diversos laudos demonstrando que a criança nunca foi abusada pelo pai. A polícia prendeu Maicon Gualberto. Segundo as investigações, um dos chefes do tráfico. Falta o casal Maria Elisa e Francisco. Eles estariam no norte do Paraná. Enquanto isso, essa mãe perdeu o filho e não sabe o paradeiro do neto que deveria estar na casa dela em Blumenau. Tem sido muito difícil lidar com tudo isso. Eu só peço a Deus força para que eu possa sustentar a minha família na esperança de encontrar meu neto de volta. Porque é uma dor em dose dupla com a perda do meu filho e a ausência do meu neto. Eu espero tão logo a polícia poder colocar a mão nos assassinos que fizeram isso com meu filho. E que eles paguem na justiça divina e na justiça do homem. Porque matar um inocente não tem perdão. O que acompanha o Balanço Geral tem aqui uma cidade conhecida como Araruna. Araruna. É essa cidade, a última informação, a informação que acaba de chegar aqui da divisão de homicídios. O Francisco Domene, ele é de Araruna. E a suspeita nesse momento é que ele esteja nessa região. Por que eu fiz questão de destacar, ô Jason, a relação da foto com o traficante? Ele que acabou sendo preso primeiro nessa história. Porque a partir do momento em que a gente... Até parece histórias de quadrinhos, né? João e Maria, ali do Parque do Alemão, tem a história contada. Mas a Maria Elisa, ela faz de tudo, de tudo, pra se cercar de criminosos que não permitiriam o pai biológico buscar essa criança. Mesmo com uma decisão judicial. Ela enrola, não responde. E depois disso, ela espalha boatos ali pela Vila Cordélia. Dizendo que o João maltratava a criança. Que o João teria abusado da criança. Imagine, Jason, no mundo paralelo, no mundo do crime, uma informação chegando até o chefe do tráfico de drogas. De que vem um homem de Santa Catarina, da região de Blumenau. Pra pegar uma criança que está dentro, no coração ali da Vila Cordélia, naquela região da cidade industrial de Curitiba. E que esse homem maltrata, abusa sexualmente da criança. O que é que o crime faz? O que é que os traficantes fazem? Eles montam um tribunal pra resolver. Ah, é isso que acontece, mãe? É isso. Ele é um pai do mal. Ele vem aqui tomar o meu filho. E foi justamente essa conduta que eles tiveram, Jason. Eles prepararam a emboscada. Porque o João, na inocência, quando percebeu que o endereço não batia, ele saiu batendo de porta em porta, de barraco em barraco, mostrando a foto da Maria Elisa. E mostrando a foto do menino de quatro anos agora. Aí, um passando pro outro. E ali a gente sabe que as informações, elas correm rapidinho. Porque a nossa chegada hoje na Vila Cordélia, em questão de cinco minutos, a vila toda estava sabendo da nossa presença. E muitas pessoas querendo saber o que vocês estão fazendo aqui, hein? Vocês estão querendo saber o que? Vocês vão falar o que aqui da Vila Cordélia? Pois essa informação se espalhou, a emboscada estava feita. E a polícia já sabe nesse momento, ô Jason, já sabe nesse momento que o Francisco é um dos participantes da emboscada. Ele estava, foi reconhecido nessa emboscada. Ele é um dos quatro encapuzados, esses quatro que fecham o cerco, no momento em que o João é atraído por essa criminosa, essa mulher ainda não foi identificada, essa criminosa que atrai esse rapaz para a morte. Infelizmente, brutalmente assassinado com barras de ferro e também pedaços de caibro, pedaços de madeira, ô Jason. Pois é, e eu fico aqui pensando, cá com os meus botões, viu, Daniel e doutora Márcia, que se a justiça já não tinha decidido pela guarda da mãe, tinha deixado a guarda, porque normalmente a gente vê isso, na maioria dos casos, né, em por N situações. Deixou, a justiça decidiu e optou em deixar a criança sob a guarda do pai. E aí é o seguinte, eu fico pensando assim, que a justiça já naquele momento entendia que ela não era a flor que se cheirasse, flor que se cheira, como se diz, flor que se cheire, como se diz no ditado popular. Talvez por isso. A justiça, né, dando da justiça de família, quando se faz uma discussão de guarda, é onde a criança vai estar com melhor bem-estar. Vai estar, o que se usa muito hoje, guarda compartilhada, uma parte do tempo com o pai, uma parte do tempo com a mãe, ou vai estar melhor só com um deles. A justiça entendeu que naquele momento ele estaria melhor com o pai. Talvez pela estabilidade que o pai pudesse oferecer e a mãe não, né. A gente segue acompanhando essa história.